Meu nome é Deus, louvado e mereci que seja o nome do Senhor dos Exércitos. Senhor Deus, todo poderoso, Pai Santo, Deus amado, Pai querido, nesse momento derrama do Teu poder, derrama do Teu anjo, venha Espírito Santo de Deus, nessa tarde de hoje, a dia de ouro, repreendendo o Tua mal, meu Deus, envia o Teu socorro de mim, envia, Senhor, da Tua presença, meu Deus, só para aqueles que estão desanimados, aqueles que se encontram sem salida, sem expulsão, aqueles que estão passando, Senhor, momentos de decepção, de angústia, de tristeza e de ouro, Espírito Santo de Deus, vem nesse momento, Pai, e toca, derrama o livramento, Senhor, derrama da Tua luz, da Tua proteção, ó Pai, no nome Santo de Jesus, vem neste momento, do Senhor, e toca com o Teu poder, no nome de Jesus Cristo, amém, 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 a paz do Senhor Jesus, a todos, você que está acompanhando essa transmissão ao vivo, esta live, eu vim trazer algo da parte de Deus, para estar dando direção, abençoando a sua vida, neste dia de hoje, amém, que Deus te abençoe, no nome de Jesus, quando todas as portas estão fechadas, e não há uma saída, para você, uma voz, tão mansa, doce e suave, diga assim, meu filho, eu sou, Tua saída, quando o inimigo diz, é o fim da história, e quer levar ao desespero, o Teu coração, Deus realize jamais, Ele nem dirá, o Certo Teu, pela Palma, Ele tem todo o poder. E a solução não será agora Confia que a história não vai terminar assim Descanse em Cristo Fazendo assim você será muito feliz Amém? Vamos para fazer a leitura da palavra do Senhor Em Jó, capítulo de número 1 E o versículo de número 8 E perguntou ainda ao Senhor Deus perguntou a Satanás Observaste o meu cérebro, Jó? Porque ele vinha a matéria semelhante a ele Homem íntegro e velho Tenente a Deus E que se desliga do mal Então respondeu Satanás ao Senhor Porventura, Jó? Debalde quem é Deus? Acaso não cercaste? Concebe a ele a sua casa e a tudo quanto tem A obra de suas mãos abençoaste Aleluia E os seus bens se multiplicaram Na terra Estende por ele a mão E toca-lhe em tudo quanto tem E verás, se não vai de suas mãos abençoas E verás, se não vai de trás As aflições e a paciência de Jó E sucedeu um dia Em que seus filhos e filhas comiam Tudo que temiam Vindo na casa do irmão E então veio um mensaginho a Jó E lhe disse Os bois lavavam E as de menos Passem a água de mãos E de repente Deram sobre eles Os saberes E os levaram E mataram Aos seus Sérgios afim de espada E só eu esclarei Para trazer-te A nova E falava-lhe Chayuda Quando veio o homem e disse Fogo do céu caiu E queimou as ovelhas E os pés E os consumiu Só eu esclarei Para trazer-te a nova Falava-lhe Ainda quando veio o homem e disse Dividiram-se Os caldeus Em três bandos Deram sobre os cabelos E os levaram E mataram Aos seus afim De espada Só eu esclarei Para trazer-te a nova Também Este falava-lhe Ainda quando veio o homem e disse Estão os seus filhos Na casa do primogênito Este se levantou Um grande vento Do lado do deserto E se moveu E morreram Deus foi lá no canto Da casa A qual caiu Sobre eles E morreram todos E só eles saírem Para fazer-te a nova Então Jó Se levantou Rasgou o seu manto Rapou a cabeça E lançou-se em terra E adorou A Deus E Jó disse Nu Saiu de vida E nu Voltarei O Senhor Deu E o Senhor Tomou Bendito seja o nome Do Senhor Em tudo isto Jó Não pergou Nem atribuiu a Deus Falta a luz Você pode glorificar A Deus Neste momento Você pode exaltar O nome Santo De Deus Preste bem atenção Esta mensagem É poderosa É de Deus Porque neste dia De hoje Deus Ele está Fazendo O fortalecimento E o renovo Amém Amém Louvado seja O nome Do Senhor Nosso Deus A paz Do Senhor Jesus Amado Amado Você que está Me dando agora Na live Nesta transmissão Ao vivo E chama Pastora dos Bons Na igreja Verde e Costal Pão da Vida Aqui de Papai Jé Amém No Ceará E vem trazer Esta mensagem De Deus Para abençoar A vida No nome De Jesus Você pode não Saber O que está Acontecendo O motivo O porquê De tantos Fatos De tantos Acontecimentos A qual Nós Sermão Cumprindo Mas eu quero Te dizer Que Deus Tudo Está Tudo Está Aconte Claro Nesse momento Em o nome De Jesus Se liga A oração É Jó Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 2 Capítulo 42 Essa é para destruir a família. Satanás, com toda uma estratégia, projetou tudo, planejou e foi para destruir. Ele concentrou todo o esforço do inferno para destruir a família. A família está sendo bombardeada com um arsenal pesado, a torpedos mortíferos apontados para a família. É a crise, a crise conjugal, a crise financeira, a crise dos jovens, a crise dos valores. Famílias se encontram perdidas. A educação moderna está perdida. As instituições não sabem mais o que fazer para reverter essa crise. Preste atenção. Satanás, ele reuniu o inferno para destruir as famílias. Neste momento, Deus está trazendo uma alerta para que cada um de nós venhamos nos armar contra Ele. E a nossa arma é a Palavra de Deus, é a oração, é a busca a Deus, é ter comunhão com Deus. A mão do cartão da paz, a mão do cartão da paz. Porque Satanás está enganando as nações. Ele está enganando e Ele está reunido com forças armadas para destruir a família. Então, prestem atenção. Aleluia, a oração do nome do Deus. Observe bem que Deus, todo o tempo, Ele vem com a sua mão poderosa para reestalar. Eu quero, neste momento, estar falando sobre seis áreas. Seis áreas que o inimigo tenta atacar em nossa vida. Se você puder escrever para que você venha observar, examinar para que Satanás não possa te enganar. Preste atenção. Aleluia. Uma delas é o nosso relacionamento com Deus. Essa área, o inimigo tenta atacar. O inimigo, Satanás, ele quer destruir, ele quer acabar com o teu relacionamento com Deus. Se eu não tenho um relacionamento com Deus. Se eu não tenho uma vida de oração. Se eu não tenho uma vida de comunhão com Deus. Se eu não tenho intimidade com Deus. Não tenho um relacionamento com Deus. Se eu não Josem 임 Jesus. Se eu não espanto a Santo de Deus, receba a direção de Deus, esteja revestido com o Espírito Santo de Deus na tua vontade da Suma da Rafa eu vou estar falando agora sobre a segunda área a qual Satanás vem tentando destruir e paralisar a segunda área é as finanças é a vida financeira aí você vai e agora ele olha para o lado do outro e pensa como que estão os pais de família desempregados individuados sem saber o que fazer muitos estão afundados em preços o diabo atacando colocando os famílios de crise lá muitos estão sendo destruídos muitos estão perdendo até a grávida muitos estão morando na rua peço-te bem atenção é muito sério é muito sério o que Deus está falando porque o mundo o mundo está acontecendo o que está acontecendo a palavra de Deus ela está se cumprindo preste bem atenção lá na verdade então para que isso não venha acontecer acontecer e destruir interferir bagunçada tua vida tua família também é necessário fechar uma outra brecha que brecha é essa? na vida financeira porque a palavra de Deus diz que onde está o seu tesouro ali está também o teu coração aonde está o seu coração ele está o tesouro e o que que é o tesouro para você? a palavra de Deus diz amarás a Deus acima de todas as coisas ame a Deus acima de Deus em primeiro lugar e o teu próximo como a ti mesmo no momento em que você coloca a Deus no centro de tudo Deus é o primeiro na tua vida as demais coisas serão apresentadas porque Deus sabe o que você necessita Deus sabe o que você está passando Deus sabe de todas as coisas mas Ele quer que você venha confessar com a tua boca que Ele é o Senhor que você depende de Ele não da jeitinha não da tua forma mas da forma de Deus porque o jeito de Deus é o jeito que você é eu não sei o que você está passando não sei o que se passa na tua vida não sei o que está acontecendo mas Deus sabe e Deus me mandou vir aqui dizer se tu cremes no primogênito filho de Deus e deixar Ele tomar conta da tua vida vai dar tudo certo vai dar tudo certo no nome de Jesus é necessário para eles confiar terceiro lugar aqui uma terceira na área aonde Satanás tenta atacar essa vida é os filhos e os filhos por quê? porque a minha vida e a tua diz que os filhos são herança do Senhor os filhos são herança do Senhor confiemos creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo e a tua casa aleluia amada a quarta área preste atenção amada e amado a quarta área é a saúde olha a saúde Satanás ele tenta com todas as forças destruir a tua saúde saúde do teu familiar do meu espírito a nossa saúde é a quinta área a sexta área a quinta área é o casamento por quê? porque o casamento é a família que é o projeto de Deus algo que Deus tinha então Satanás ele quer destruir Satanás ele tenta destruir a família o casamento a saúde os filhos a finança e a tua comunhão com Deus a sexta área são as amizades são as amizades a minha vida e a minha diz que a amizade com o mundo é imunizade contra Deus então nós temos quem está firmados em Deus em Cristo Jesus Deus ele proclama o caráter de Jó quando nós vemos aqui em Jó capítulo 1 versículo 8 não 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 dá com o dás diz assim preste atenção perguntou ainda o Senhor a Satanás observaste o que eu observo Jó porque ninguém há na terra semelhante a ele Deus ele fala para Satanás observaste o meu servo Jó porque ninguém há na terra semelhante a ele e agora Deus vai falar das qualidades de Jó homem íntegro e ré tenente a Deus e que se desvia do mal homem íntegro e ré tenente a Deus e que se desvia do mal Jó temia a Deus era homem ré e inteiro e ele se afastava o mal e ele não praticava aquilo que não agradava a Deus aleluia louvado seja o nome do Senhor bendito o exaltado homem que Deus vive nesse momento eu quero que você venha entender que Deus ele está falando a Deus Deus ele está falando neste momento para que você venha entender que ele é Deus todo poderoso ele é Deus que age quando nós achamos que não há mais saída que não há mais solução o poder de Deus aperfeiçoa na nossa fraqueza porque ele é Deus e nós somos eternos ele é Deus e nós somos feituras de suas mãos ele é o Deus todo poderoso e nós somos totalmente totalmente necessitados dele sem Deus nada podemos fazer aleluia isso eu quero deixe-me restar contando a parte de Deus aonde Deus agiu na minha vida para que a tua fé venha a ser acrescentada hoje para que a tua fé venha a ser aumentada hoje em nome de Jesus irmãos quando Deus me trouxe nesta missão para vir fazer a obra aqui no Ceará eu estava no Rio de Janeiro fazendo a obra do Senhor juntamente com o meu esposo e Deus durante dois anos usando os seus cérebros e falando comigo e ele dizia que iria me levar da terra da minha caritela e que ele iria me levar da terra da minha caritela e eu parava e pensava em Deus a minha família e os meus parentes a metade era no Rio de Janeiro a outra metade era no Ceará e Deus já falou que iria me levar do Ceará e eu não queria porque eu já estava com a minha vida estabilizada o meu trabalho o meu esforço fora o nosso trabalho a nossa casa tudo quanto nós tínhamos trabalhado estava e também estávamos trazendo a obra de Deus mas eu não sabia porque os planos de Deus não são como os nossos planos o plano de Deus é perfeito preste atenção o plano de Deus é perfeito na minha e na tua vida creia no nome santo de Jesus durante muitos anos irmãos eu uma certa época do ano começava a sentir algo na minha saúde sendo que aumentaram os sintomas as dores no ano de 2013 em 2014 eu tive uma crise forte na saúde e no ano de 2017 no finalzinho de 2017 para 2017 Deus me trouxe para o Sará janeiro de 2017 foi o ano em que eu vim fazer a missão aqui então irmãos quando chegou o ano de 2018 quando depois o finalzinho do ano já finalzinho do ano de 2018 eu comecei a ter uma crise muito forte na minha saúde e eu não estava entendendo o que estava acontecendo agora eu quero que você entenda essa passagem que nós acabamos de ouvir Deus ele vai falar com ti amador madras madras então eu fui tendo crises fortes perdendo as forças e cheguei a não conseguir mais andar tirei e ficava pé de cadeira de fora e acabei sendo internada no hospital da GF hospital geral de Fortaleza e fui diagnosticada com duas doenças crônicas a mumbus que não tem cura a medicina não tem cura e a fibromialgia também doença crônica que não tem cura então duas doenças crônicas que não tem cura doenças que causam dores dores fortes dores nos ossos dores nos negros dores de cabeça perca dos olhos é porque a mumbus ela atinge os órgãos principais o coração o pulmão o rio o espírculo o baixo o pâncreas o cérebro e o alvo o diagnóstico também não permite no pulmão que é a informação causada na conta da mumbus que estava em crise que causava dores quando a mumbus estava respirando então eu sentia dor para respirar dor para movimentar o braço a perna os olhos dores constantes de cabeça febre durante todos os dias porque não passava por conta da mumbus e da crise e da fibromialgia e comecei a fazer muitas medicações eu fui internada cinco vezes e as cinco vezes que eu fui internada foram graves uma delas uma delas eu tinha que ficar direto na minha vida porque eu gritava de novo eu chorava de novo eu não sabia mais o que fazer nenhuma medicação tinha efeito a primeira internação o meu coração estava muito triste eu não conseguia falar porque eu estava muito delimitada por conta da infelidade eu não tinha forças para me colocar de pé para lidar e ninguém entendia o que eu estava sentindo porque além de sentir a dor no meu corpo na minha carne eu também estava sentindo uma dor dentro da minha alma eu estava sentindo uma tristeza profunda porque muitos olhavam para mim e diziam olha abandonou tudo para fazer o reino do Senhor que Deus mandou e dizia que estava fazendo o reino do Senhor e olha o que é o reino muitos chegaram para mim e falaram é isso que Deus está te dando e o meu coração se entristeceu de uma tal forma ao ouvir aquelas palavras porque irmãos quando você recebe algo bom de Deus quando você a deixa lá quando você obra por algo e aquela bênção não vem você se arrega você festeja você glorifica a Deus mas quando acontece alguma situação que não seja boa em tudo muitos culpam a Deus a palavra do Senhor diz para mim e para você Jesus o Senhor Jesus disse no mundo tereis a função mas tenha mão no mundo porque eu venci amadas eu quero te dizer irmãos que a minha alegria e a tua tem que ser que o nosso nome está escrito no livro da vida aleluia a palavra do Senhor isso tudo vai passar mas a palavra desta profecia o que está escrito na vida sagrada a palavra de Deus ela permanece para sempre aleluia irmãos eu fui internada durante cinco meses cada mês eu falava 20 anos de pau e meus pastinhos de casa no mês seguinte a mesma coisa e foi isso durante cinco meses cada mês era algo diferente que acontecia irmãos nós temos a missão eu quero te dizer que Deus é o Deus de perto também é o Deus longe Deus é um todo poderoso bem aberturado o homem que confia em Deus confia em Deus reconheça quando Deus estiver falando com você eu quero te dizer que o tempo eu passei num hospital internado eu fui internada em cada andar cada mês era um idade de segundo terceiro quarto quinto prestei atenção e dentro daquilo eu pude conhecer muitas pessoas e diversas situações diferentes pessoas que estavam passando situações piores na vida e olha o que eu achava que a minha era pior e eu pude me contemplar a grandeza de Deus teve uma senhora que estava no mesmo quarto que eu na mesa de Maria eu comecei a conversar com ela e de repente Deus me revelou e disse filha fala pra ela que ela está com os jovens amada a sua amada olha pra aquela mulher meu Deus do céu olha Deus mandou eu te dizer que você está com os jovens e aquela mulher começou a chorar de repente que eu não estava entendendo nada que as coisas de Deus é assim ele entende nós somos apenas um delito o meio atual ele nos usa para chegar aonde ele quer pra salvar porque Deus amada amada e aquela mulher começou a chorar chorar é uma verdade é verdade porque eu deixei tudo eu deixei as coisas de Deus do lado para cuidar mais desde casa para cuidar mais da área e fui e fui deixando as coisas do outro lado e sabe o que ela estava fazendo ela estava internada com um rio todo estragado e o outro paralisado ela ia fazer a cirurgia para tirar o rio que não funcionava mais pedindo a Deus pro outro funcionar porque o outro também já foi e então Deus falou pra mim de que eu traí ela não tem jeito e eu olhei pra ela e falei Deus disse que tem jeito e ela chorou e chorou e eu também porque eu não estava entendendo nada amadarás ou amadacandarás e naquele momento Deus falava para iniciar uma campanha de oração como era dentro do Chico então todos os dias às seis horas e pronto nós juntas começávamos a lançar no noventa e um e fazíamos uma oração e eu sentia as minhas mãos pegando fogo e Deus falava filha a filha toca nela e eu ia com as mãos e tocava nela e Deus falava filha profetiza amadarás com amadacandarás e eu começava a profetizar irmãos no término da nossa campanha ela foi fazer a missão de tomografia e logo depois de ressonância e voltou e ficou ali esperando porque ela estava esperando para ser levada para surgir preste preste minha visão que eu vou te dizer amadarás 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 a doutora entrou pela sala com aqueles exames da mão e ela olhou para essa mulher vai embora vai para tua casa e aquela senhora olhou para a doutora e começou a chorar e falou por que doutora tem mais jeito para mim não? e eu vendo que ela sempre toda comecei a me tremer porque eu estava sentindo a presença poderosa de Deus amadarás amadarás e aquela mulher começou a chorar e a doutora abraçou ela e a doutora disse mulher o teu rio que estava ruim está bom e o que não estava mais funcionando direito não pode funcionar tu não precisa mais fazer cirurgia nenhuma quando o que aconteceu é um milagre amadarás 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 e então todos começando a chave de alegria e glorificando o nome santo do Senhor Deus permite que uma menor acontecer na tua vida às vezes para que venha acontecer depois um bem maior a última do Senhor será glorificado porque Ele é Deus amadarás amadarás eu quero te dizer que você valeu que Deus tem algo especial na tua vida que você é importante para Deus amadarás 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 e neste momento eu vou estar finalizando e quero orar pela tua vida nesta transmissão você pode colocar o teu nome o teu pedido de oração você que está afastado do seu nome você quer não aceitar Jesus como teu salvador você não tem certeza do teu nome no âmbito da vida você não fez a transmissão mas você quer fazer através dessa relação eu quero chamar também você que já aceitou Jesus você que já se conseguiu a provoca você que está sempre a Deus mas está passando por muitos provas não tem compreendido não sabe o que fazer eu quero também chamar você que acompanhou esta mensagem este testamento e quero todos neste momento porque não é a minha vontade mas é a vontade de Deus porque não é por a parte que você está aí acompanhando esta mensagem é porque Deus hoje abriu portas e a porta que Deus abre e ninguém pode fechar e a porta que Deus fecha ninguém pode abrir e neste momento vamos estar entrando em oração vamos falar com Deus amém no nome de Jesus amiga e amigo você que está acompanhando vamos entrar em oração deixa eu pedir de oração desde neste momento que eu dormi que nós vamos estar entrando em oração no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo Aleluia vem comigo e vamos nós a hora com o Senhor glória 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 aleluia glória 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 Reis, reis e senhores, senhores, alfa, ômega, princípio e fim, rei da glória, nesse momento, Pai. Eu venho pedir que o Senhor venha visitar-se nesta pessoa, visita-se nesta pessoa que está orando juntamente comigo, que está acompanhando, meu Deus, esta mensagem. Meu Deus, Ele necessita da tua ação na vida dele. Ela necessita, Senhor, do teu agir. Então, Pai, vem neste momento e opera, opera, Senhor, porque o que eu não posso fazer, o Senhor pode. O que eu não posso fazer, Deus, o Senhor pode. O Senhor é o Deus do Cinho. Oh, na matada, na matada, na matada, Espírito Santo, visita-me. Visita com o teu poder rei da glória. Visita neste momento, Espírito Santo de Deus. Passa com o teu agir, Senhor, e cura, e liberta, e respalda. Levanta aquele que está caindo. Meu Deus, que o Senhor venha colocar de mim. Meu Deus, aquele que não tem força para te servir. Mas que, a partir de hoje, meu Deus, venha receber os altos céus da força. Pai, eu quero te apresentar aqueles que estão no ente, os que estão em feio. Meu Deus, eu quero te apresentar neste momento, Pai. A cada um, Senhor. Meu Deus, eu quero te apresentar também, o pastor Bruno de novo, lá no Rio de Janeiro. O Esposo, Senhor, da tua serva, Senhor. Meu Deus, visita neste momento, Pai. Em o nome de Jesus, visita com o teu poder, visita, instala a saúde dele, para que ele possa estar com sua esposa, com seus filhos, com a sua família de volta. Meu Deus, eu também te apresento a irmã Graça. Peço que o Senhor venha visitá-la, meu Deus, e instala a saúde dela. Visita, Senhor, a saúde dela. Visita, Senhor, a gente da rainha. Visita, Maria, visita, meu Deus, a Natalha. Visita neste momento, Senhor, a humanidade. Visita com o teu poder, Senhor. Todos que estão com o Espírito, Senhor, na cadeia de oração. Meu Deus, entra com a tua providência divina, Pai. Meu Deus, que o Senhor venha restaurar a vida e a saúde de cada um. O rabadá com 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 o rabadá. Maria, socorro, eu te apresento a missionária de oração. A missionária na vida, a missionária queridinha. A missionária rainha. Meu Deus, visita todos neste momento, Senhor. Com a pergunta sangue, Senhor, Jesus joga qualquer um da fúria do inimigo. Visita a missionária Maria, a missionária Flávia. Visita o Senhor Jesus, neste momento, a missionária Flávia, cobre com a sangue, Senhor Jesus, os teus servos e servas. Todos os que estão fazendo a obra. Visita o pastor José Antônio Gomes, a igreja Funda Vida de Papajé. Visita o pastor Valdir Ribeiro Martins, presidente da igreja Funda Vida, no Rio de Janeiro, São Gonçalves. Visita o Senhor Jesus, cada pessoa que está ouvindo esta oração. Através do meu YouTube Do WhatsApp, do Facebook Do Instagram Meu Deus, o nome Santo de Jesus Nesse momento, Pai Eu entrego tudo em Tuas santas Irmãos e Te glorifico E Te exalvo No nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo de Deus Você quer aceitar Jesus Como foi Salvador Repita esta oração comigo Diga assim, meu Deus E meu Pai também Hoje Eu aceito a Jesus Cristo Como meu único O suficiente Salvador Como meu Deus E a partir de agora Apaga o meu nome No livro da culpa Estreve meu nome no livro da vida E mantém o nome no livro da vida E me ajuda nesta caminhada Senhor Em nome de Jesus Amém Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde Receba o encaminho de Deus E socorro A libertação A ajuda de Deus A ajuda de Deus para a tua vida No nome de Jesus Amém Que o amor de Deus As duas consolações Do Espírito Santo A graça do nosso Senhor e salvador Jesus Cristo Seja por todos que aguardam e anseiam Pela sua volta Amém E graça a Deus Que Deus te abençoe Em nome de Jesus Um abraço Um abraço Do Espírito Santo Amém Glória a Deus Eu quero pedir que você venha me compartilhar Compartilhe Este vídeo Para que outras pessoas Sejam alcançadas e salvas Que recebam o livro Amém Que Deus vai te abençoe No nome do Santo de Jesus Eu peço também que você venha Você que está assistindo pelo Youtube Você venha curtir E também seguir Amém Esta página do Youtube Para que você venha estar recebendo Sempre os novos vídeos Em nome de Jesus Amém Compartilha E Deus te abençoe A paz do Senhor Jesus Amém E graças a Deus